Música Palmas que tem As dores secretas As portas abertas Sempre pra dor Almas que tem Juiz e vontade Alguma bondade E algum amor Almas que tem Espaços vazios Amores vadios Restos de noção Há almas que tem A mais louca alegria Que é quase a unha Quase produção A minha alma tem Um corpo moreno Nem sempre sereno Nem sempre a explosão Feliz essa alma A alma que vive no livro Que vai onde eu sigo Em meu coração Há almas que vivem As dores secretas As portas abertas As portas abertas Se sentem pra dor Há almas que vivem Juiz e vontade Juiz e vontade Juiz e vontade Alguma bondade E algum amor Há almas que vivem Há almas que vivem A minha alma A minha alma tem A minha alma tem Um corpo moreno Tem sempre sereno Tem sempre a explosão Feliz essa alma Que vive no livro Que vai onde eu sigo Em meu coração A minha alma A minha alma tem A minha alma tem Um corpo moreno Nem sempre sereno Nem sempre a explosão Feliz essa alma Que vive no livro Que vai onde eu sigo Em meu coração A minha alma tem Que vai onde eu sigo Em meu coração Que vai onde eu sigo Eu sigo Que vai onde eu sigo Que vai onde eu sigo Eu sigo Eu sigo Obrigado.